E os profissionais de TI trabalham para criar sistemas de computação, rede e comunicação, garantindo que tudo funcione de maneira correta e eficiente. As profissões ligadas à área da tecnologia da informação estão em alta. Hoje, a oferta de 46 mil novas pessoas formadas no ensino superior é insuficiente para atender a demanda de 70 mil vagas de emprego que deverão ser abertas até 2024 no Brasil. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para explicar tudo para a gente sobre esse assunto é o professor de TI, Jefferson Bittencourt, que está com a gente aqui. Jefferson, obrigado pela sua participação com a gente no Notícias do Bem, obrigado pela sua disposição em nos atender para falar desse tema que é tão importante. Afinal de contas, quando a gente pensa em trabalho, quando a gente pensa em profissões do futuro, em vagas de emprego, esse assunto mexe com todo mundo. Verdade, bom dia, bom dia para vocês, bom dia a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes que estão aí. É um prazer imenso, primeiramente, agradecer aqui pela oportunidade de estar com vocês. E esse assunto que vocês estão trazendo hoje é um assunto muito, muito importante, de altíssima importância que o Brasil tem que tomar, todos os estados, municípios têm que tomar esse tema, não só com os profissionais, mas desde a escola, desde as séries iniciais, para incentivar, porque as vagas, como você mesmo mencionou aí, elas são muito grandes. E nós temos até um número bem interessante, eu tenho outros números aqui, que a gente forma praticamente 50 mil profissionais na área de TI por ano, mas a gente tem aí uma demanda pelos demográficos, né, as análises, que a gente tem de 2021 até 2025, praticamente, em média, 800 mil vagas para ser criadas. Ou seja, a demanda é muito, né, é muito, é muito mesmo. Então, tem uma área muito vasta para a gente poder aí avançar para as pessoas profissionais, não só, não só profissionais da área de TI, eu digo, porque qualquer profissional hoje, em qualquer área, na sua área, necessita de tecnologia para avançar, para crescer, para evoluir. Então, não é somente profissionais, a gente está falando esses números, é só de profissionais de TI, né. E imagina quando a gente pegar os demais profissionais que precisam aprender a tecnologia para os seus trabalhos, aí a gente multiplica aí por mais 5, 10 vezes, né, os números de vagas. Hoje é todo mundo, né, na verdade, todo mundo precisa. É, todo mundo precisa. Mas eu fiquei um pouco assustada com esses números, né, esses números altos, mas se a gente pensa num mundo, né, em diversas áreas, como nós falamos agora, né, de fato, o número tem que ser alto mesmo. Mas eu pergunto assim, hoje, existe um, eu na minha época falava assim, não, e até hoje eu penso assim, eu tenho resistência ao TI, né, até para aprimorar. Qual que é o perfil? Existe um perfil ideal, um perfil certo para conseguir compor essas vagas aí, para conseguir entrar nesse mercado? Sim, todas as empresas, elas já analisam esse perfil para qualquer vaga hoje, seja na área administrativa, telefonista, ele, no mínimo, no mínimo, eles já solicitam ali que o funcionário, o futuro funcionário dele tenha conhecimento, no mínimo, nas ferramentas básicas que a gente fala, que a gente tem três pilares aí, três barreiras que a gente deve vencer. Que a primeira, que é o conhecimento dos sistemas operacionais, de preferência Windows, que a grande parte do mercado utiliza o Windows, mas também tem muitas empresas que utilizam sistemas operacionais Linux, que são software livres, né, Então, a gente tem que ter, no mínimo, um conhecimento básico sobre o Windows, o pacote Office ali do suíte da Microsoft, que é o Word, Excel, principalmente o Excel. Hoje, qualquer empresa pequena, média ou grande, ela utiliza o Excel. Eu mesmo trabalhei nos últimos dez anos em multinacionais das duas grandes aí marcas de concessionária agrícola do nosso, que estão alocadas aqui no Brasil, e elas utilizam, utilizam sim o Excel muito. Então, qualquer vaga que vai ser hoje chamada, precisa sim ter um conhecimento básico sobre a tecnologia, sobre as ferramentas que são utilizadas. E isso eu estou colocando, o Windows e Word, Excel, PowerPoint, para fazer uma apresentação de setor, por exemplo. Mas a gente avança muito agora, devido a essa pandemia, porque estava programado aí lá para 2025, 2030, a gente ter um avanço em cloud, ferramentas em nuvem, trabalhar muito em reunião online, trabalhos híbridos, remotos. Hoje, não. Com a pandemia, isso trouxe lá de 2025, 2030, para agora, o nosso 2021, 2022. Então, eles já estão solicitando aí que tenham conhecimento um pouquinho mais avançado sobre algumas outras ferramentas, que são aí ferramentas de reunião online, ferramentas de nuvem, de nuvem aí, Google Drive, OneDrive, os pacotes principalmente da Google e da Microsoft aí, são muito exigidos hoje, tá? Agora, Jefferson, quando a gente pensa nessas vagas que vão ser abertas, a gente pensa em diversas frentes de trabalho, em diferentes frentes de trabalho. Desde aquele cara que faz a programação, mais técnico, engenheiro, até aquele que vai operar os equipamentos efetivamente, nas empresas e vai operar as redes e vai fazer a instalação, quer dizer, tem muita coisa para ser feita, tem várias frentes de trabalho que as pessoas podem se identificar em frentes diferentes também, né? Hoje em dia, com essa demanda da tecnologia, surgiu muitas áreas novas. Antigamente, a gente tinha programadores, principalmente, hoje é uma das áreas que mais tem a demanda aí para o futuro, é programadores, mas a gente cresceu muito em outras áreas, questões de segurança, cibernético, questões de inteligência artificial, big data, a gente cresceu muitas vagas na parte de hardware também, e de projetos, muitos projetos serem executados, então precisa muito de profissionais nessas áreas. Mas o bom disso tudo, sabe? Que para você alcançar, porque as pessoas ficam assim, poxa, tem tanta vaga, mas como eu faço para alcançar essas vagas, né? Como que eu começo nisso? Qualquer pessoa, qualquer profissional, independente da sua área, ele já pode iniciar, tá? Fazendo, é... Algumas áreas necessita apenas de curso, de curso, não necessita de faculdade. Algumas áreas necessita de faculdade, mas outras não. Então, tem muitas vagas que são apenas cursos, são aqueles treinamentos mais intensivos para que você possa executar a função. Até porque hoje, a graduação, ela é importante, mas a graduação, como veio o modo online também, veio muito a questão de profissionais que têm que ser formados sem ter experiência na área. Não só a experiência, como a prática. Então, hoje é muito mais válido um profissional que tenha prática, do que um profissional que tenha somente o documento ali, o seu papel, o seu currículo, né? Então, precisa, sim, ter um profissional capacitado com práticas. E essa prática, ela é todo dia. O profissional de TI, o profissional que quer seguir essa vaga, essas vagas, eles têm que se dedicar, tem que ser um cara estudioso, um cara que se dedique todos os dias a estudar coisas novas, para poder estar preparado para tomar essas vagas aí e ser um bom profissional na área, né? É uma profissão que não para, né? Está sempre se atualizando, não dá para fazer um curso, trabalhar e estagnar, né? Vai estar sempre que atualizar ali. Até porque é um mercado que... É uma tecnologia... É um mercado sem volta, né? Esse meio da tecnologia, né? É algo que vai estar sempre atualizando, vindo coisas novas, que vão precisar aprender uma no jeio e como fazer, né, Jefferson? E você sabe, Tainá, que isso é algo que demanda pelo fato do quê? O crescimento de um país hoje, se vocês pegarem os países que são muito desenvolvidos no mundo, eles usam, utilizaram muito a tecnologia. E hoje, o crescimento de um país, ele passa muito pelo uso da tecnologia. Pelo fato do quê? Produtividade, questão de redução de tempo, de custo, algo que antes um profissional fazia em sete dias ali, uma semana trabalhando, hoje em um dia ele consegue executar. Está tudo digitalizado hoje. Se um profissional, ele não sabe utilizar o fluxo ali do seu trabalho dentro da sua digitalização da empresa, ele provavelmente vai levar muito tempo para executar uma tarefa. Então, hoje, o crescimento de um país, o crescimento de uma empresa, o crescimento de qualquer empresa hoje no país, ela precisa executar certas tendências, certos costumes na parte de tecnologia para poder te auxiliar. Poder te auxiliar. A gente fala que a máquina é muito inteligente, vai ultrapassar o ser humano. Não, porque ela precisa de um ser humano para poder ter esse olhar humano das coisas para poder aplicar. E ele o quê? O ser humano não consegue colocar em prática sozinho. E a tecnologia veio para isso para reduzir esse tempo, para poder trazer tudo que você for executar em uma semana, executar em um dia, em horas, às vezes. Então, isso te gera um crescimento muito grande em todos os setores. Em todos os setores. É verdade. Agora, olhando para o futuro, né, Jefferson, a gente vê essa nova geração já muito mais cedo, muito mais bem preparada para toda essa tecnologia, né? A criançada já nasce aí com o tablet na mão, né? E há que se discutir, mas essa discussão é outra, né? Não é a nossa aqui agora. Se deve dar, se não deve dar, com que idade deve dar, enfim. De qualquer maneira, é uma geração que já nasce com uma visão diferente de tecnologia das gerações anteriores. Isso, de alguma forma, pode fazer com que o interesse cresça por essa profissão nos próximos anos? Esse é um dado, e eu coloco aqui um adendo, que os jovens, os adolescentes de hoje, eles nascem na tecnologia, na mão, né? Tem essa facilidade de aprendizado, que isso facilita muito uma pessoa que tem uma idade maior, que nunca teve contato com tecnologia, isso facilita, de fato. Porém, o uso que eles estão executando hoje, inclusive eu faço palestras gratuitas em empresas e escolas, falando sobre isso. Bom, falando em tecnologia, tivemos um problema tecnológico aqui, né? Na nossa entrevista, deu uma interrompida aí, mas agora acho que voltou o sinal. Jefferson, você estava falando que você faz palestras, inclusive em escolas, e aí deu uma interrupçãozinha aí. Continua. Exato. Hoje eu faço palestras em escola, em empresas, e principalmente para adolescentes e jovens, falando sobre isso, que eles têm essa facilidade de aprendizagem, têm tudo na sua palma, na sua mão, no celular, porém eles não sabem utilizar as ferramentas. Não quer dizer que a pessoa que sabe chamar um Uber, pedir um iFood, mexer nas redes sociais, saiba sobre tecnologia. Quando pega uma ferramenta, por exemplo, do Excel, e tem que criar um gráfico ali, uma conferência, uma análise ali para poder apresentar. Então, o uso dessas ferramentas precisa sim ser treinado. Eles têm mais facilidade? Sim, tem muita facilidade. Aprende num piscar de olhos. Mas a gente precisa direcionar. E esse é o fato que eu vou nas escolas justamente por causa disso. Para mostrar para a escola que precisa de fato ter um incentivo. Um incentivo pelo governo, pelo Estado, pelos municípios, dentro das escolas, o conhecimento sobre a tecnologia desde novo. A gente não coloca idade porque hoje crianças já começam a programar. Eu tenho um filho meu, o meu filho maior de oito anos, que ele já está começando a estudar sobre programação. E ele tem oito anos. Então, não tem uma idade certa para poder colocar o jovem já ter o conhecimento sobre a tecnologia. Até porque os nossos crianças de hoje já estão com o celular na mão desde pequeno, né? É verdade. Eu ia até fazer, eu estou fazendo uma pergunta aqui para o Roberto. Eu não sei se hoje em dia ainda tem as aulas de informática nas escolas, né? Ou se isso virou coisa de... Ou passou, foi só uma fase, entendeu? Porque eu tive. E isso, de certa forma, ajuda muito. E, Jefferson, uma pergunta. Hoje, o Brasil, ele está em destaque em termos de tecnologia, né? O Brasil está bem preparado, né? É uma oportunidade para nós, assim, cada vez mais se especializar e aproveitar esse mercado que está pulsante aqui, não está? Exato. Nós temos aqui uma vantagem de ter muitas pessoas capacitadas, mas como o mercado é muito grande, então acaba ficando uma demanda aí bem grande de profissionais. Mas a gente está, sim, na frente, tá? Inclusive, Florianópolis, Curitiba, são capitais aí que estão bem avançadas em tecnologia, onde está a grande parte das empresas de tecnologia estão nessas capitais. E a gente precisa incentivar desde as escolas. Inclusive, Tainá, que você falou sobre as escolas, pelo menos aqui na minha região, as salas que estão vazias, não existe profissionais para dar aula nessas lugares aqui. Eu não sei se não existe, na verdade existe, mas não há esse incentivo para os alunos aqui. Às vezes tem a sala, eu já visitei em escolas aqui, que tem salas e não tem computadores. Já retiraram os computadores de tão antigo que ficou e não colocaram novos. Então, precisa, sim, do incentivo. Do incentivo. Isso é um apelo que eu faço em rede aqui nacional, aproveitando esse canal de vocês, e eu vou sempre nas escolas. Precisamos incentivar os nossos jovens, crianças jovens e adolescentes aí nosso, a saber utilizar, ter o conhecimento dos da tecnologia. Isso não quer dizer que ele vai seguir a área da tecnologia, mas qualquer área que ele for seguir para o seu futuro, ele precisa, para ser um profissional melhor, qualificado e remunerado no mercado de trabalho, ele precisa saber utilizar as ferramentas. Ele precisa saber utilizar muito a tecnologia. Então, de fato, se a pessoa quer se destacar, seja em qualquer lugar que ela esteja, ela precisa ter o conhecimento da tecnologia. Tá certo. Muito bom. Jefferson, deixa os seus contatos para quem quiser acompanhar, conhecer um pouco mais o seu trabalho. Ótimo. Eu sou um professor, na verdade, eu sou um empresário na parte digital, um consultor de TI que eu atendo empresas e também professor na área de tecnologia. O meu Instagram é G.Efferson com dois F underline Bittencourt. Inclusive, eu tenho treinamento, é um dos maiores treinamentos de informática do Brasil. Então, o pessoal aí que não me segue, eu também tenho um canal no YouTube que eu iniciei há pouco tempo, então é o mesmo meu nome, é só colocar lá G.Efferson Bittencourt, você vai achar no Instagram, você vai achar dentro do YouTube. E eu sou grato aqui pela oportunidade de estar conversando com vocês e fico aberto a novas oportunidades. quando vocês quiserem aqui conversar sobre tecnologia, eu estou aqui sempre disponível a trazer informações para vocês aqui. Bacana, Jefferson, obrigado pela sua participação com a gente então aqui no Notícias do Bem. Esperamos sim que você volte sempre, a gente gosta de conversar sobre tecnologia, sobre essas opções, sobre essas novidades, enfim, tem sempre muito assunto para a gente tratar, tem sempre boas notícias para tratarmos aqui. Com certeza. Boa semana para você, até a próxima. Muito obrigado, boa semana para vocês, bom trabalho.